Música E eu estou mais uma vez aqui na cidade de Rio Claro e hoje é um dia de festa. Por que dia de festa? A Rede Enxuto acaba de inaugurar sua segunda loja na cidade de Rio Claro. Música E eu estou aqui com Danilo, diretor de operações da Rede Enxuto. Danilo, uma bela loja aqui na cidade de Rio Claro. Mais uma, né? Nós tivemos recentemente a inauguração da loja de Piracicaba e agora da loja de Rio Claro, uma grande loja. Isso aí. Rosana, é um prazer receber você aqui. Como eu te disse há três meses atrás, quando a gente reinaugurou Piracicaba, que a gente estava preparando uma surpresa também para a loja de Rio Claro, né? Para o cidadão Rio Clarence. E hoje a gente está entregando uma loja moderna, como eu disse anteriormente, uma loja voltada para o perecíveis, que é aquilo que o cidadão hoje mais precisa. Então, nós focamos aqui em Rote Serri, padaria de primeira linha, um belo restaurante e uma loja que tem uma estrutura que a cidade de Rio Claro não tinha até agora. Então, a gente quer atender aqui a toda a população de Rio Claro, qualquer classe da cidade de Rio Claro. Eu acho interessante que logo que a gente entra, a gente já visualiza a loja toda, né? Todos os departamentos. Isso é tão importante quando a gente vem ao supermercado, ter essa facilidade, né? O que a gente prioriza é mostrar para o público, sim, que ele entra, aquilo que ele vai encontrar na nossa loja. Então, a gente foca bem o perecíveis, né? Que é o nosso forte, tá? Porque tem que ser uma loja diferenciada. Então, nós buscamos para ele o conforto, corredores largos, um bom mix, uma boa linha de produtos e algo que Rio Claro realmente não tinha. E a gente espera satisfazer a necessidade do cidadão Rio Clarense com essa bela loja, tá? E temos mais uma surpresa para daqui mais um mês, no máximo, que é a nossa reinauguração de Cosmópolis, na qual, com certeza, você também estará presente. Com certeza, uma grande loja também. Danilo, qual é a... é uma loja muito... ela tem quanto de área? Área total construída, 18 mil metros quadrados. Nós temos uma área de venda de 3 mil metros. Temos 270 vagas de estacionamento cobertas, são dois subsolos. Nós temos agora aqui, também, para ser inaugurado, são 18 lojas de box que a gente está alugando, com diversas variedades de serviços. Tudo para atender o cidadão de Rio Claro. E olha, que Rio Claro está, assim, feliz da vida, com toda certeza, porque é uma loja que promete muito conforto. E a Rede Enxuto, de parabéns, mais uma vez. Eu agradeço, em nome do Enxuto, né? E a gente espera que, realmente, o cidadão Rio Clarense fique satisfeito com aquilo que a gente quer fazer, que é servir bem, né? E tê-los como parceiro nessa nova loja, tá? Com certeza. Você vê uma obra que nem essa. de 18 mil metros quadrados de construção, com investimento mais de 20 milhões de reais, não existe. É um investimento muito grande, realmente. E um curto espaço de tempo, né? É, pouco mais de um ano, né? Já tinham aí, aí, sem contar, por exemplo, nós estamos falando de 20 milhões, sem contar a valorização do terreno que eles já tinham aqui. Quanto que não se vale um terreno numa área nobre que nem essa? Então, nós temos aí, hoje, a nível de infraestrutura no município, nós estamos fazendo, ali no Inocop, lá, canalização, uma ópera de drenagem, que são 26 milhões. E, de repente, o Enxuto, também, né? A iniciativa privada, trazendo aqui para a nossa cidade o investimento de mais de 20 milhões. Então, a gente fica muito contente, satisfeito, né? Que é aqui a antiga rede Micropreço, né? Que é assim que nós estamos acostumados a chamar esse grupo, que já faz muitos anos que atuam aqui na nossa cidade. E agora, com o Enxuto, por exemplo, o Grupo Enxuto, o Rio Claro, sendo essa loja, sendo a maior loja do grupo. Maior até do que a cidade de Campinas, que tem lá na Grande Campinas mais de 2 milhões de habitantes. Nós temos aqui, em Rio Claro e região, de mais de 250 mil habitantes. E eles estão fazendo esse investimento aqui no nosso município. Eu vejo que posso estar falando, em nome de todos os rioclarenses, agradecer o Grupo Enxuto por esse investimento. Que, com certeza, vai valorizar muito o nosso comércio e muito a nossa cidade, que vai ter um acolhimento necessário na distribuição de gêneros alimentícios aqui na cidade de Rio Claro. Então, parabéns a todo o Grupo Enxuto. E hoje eu estou muito feliz, né? Porque a Rede Enxuto presenteou a gente com 12 mil litros de leite, que a gente vai descentralizar e passar para as 18 redes sócio-assistencial da cidade, que atende todas as famílias carentes. Chegam a mais de mil famílias que são atendidas mensalmente por toda essa rede. E o Fundo Social se encarrega de fazer a distribuição proporcionalmente para todas as cidades. E fiquei muito, muito satisfeita com a loja, com a grande variedade de produtos, as novidades, né? Que tem coisas aqui que a gente não vê em outros locais, talvez nem fora da cidade, eu também não tenho ido muito fora. E a novidade da leitora ótica, né? De preço, muito bom. Venham e conheçam a nova loja. O Enxuto, o foco dele, sempre foi, sempre vai ser nas pessoas. Então, o primeiro lugar é as pessoas. Então, a gente começa todo o nosso trabalho com os nossos colaboradores, né? Porque a gente acredita que são eles que vão representar a empresa na frente do cliente. Porque quem está na frente de batalha não sou eu, né? Eu estou lá no meu escritório, olhando os números, ditando o caminho que a gente tem que tomar. Mas quem está realmente lá lidando com o consumidor, com o cliente, são os nossos colaboradores. Então, primeiro a gente começa investindo nos colaboradores, porque a gente tem certeza que com isso a gente vai ter um excelente atendimento, um atendimento diferenciado na ponta. Além do atendimento, a gente procura se aproximar da comunidade também, para que esse reflexo chegue até a família. Então, nós temos o along-se nas lojas, onde tem o pessoal da melhor idade, que toda terça-feira pela manhã tem uma atividade física, com acompanhamento de medição de pressão, controle de diabetes. E tem também outras áreas que a gente atua, na área de sustentabilidade, patrocínio de eventos locais, sempre buscando a proximidade com as comunidades locais. A gente sempre evita a importação de outras cidades de serviços. Então, isso acho que é um ponto forte do Enxuto, esse carisma. E o Enxuto é pessoas. É isso. Sabe que a gente percebe, até quando você citou, a respeito da valorização do funcionário. Eu já tive a oportunidade de fazer essa observação. O Enxuto tem funcionários de muitos anos, que já é um colaborador de muitos anos. Isso é comum em qualquer supermercado da rede Enxuto. Na verdade, eles acabaram se tornando um patrimônio. São da família, realmente tem colaboradores com 35 anos de casa. O Enxuto tem 44 anos já. Nós temos colaboradores de 35. São da família. Realmente cria um vínculo, encontra o Enxuto como um segundo lar. É bem acolhido. Construiu o patrimônio que tem hoje, em função da prestação de serviços que fez para o Enxuto. E, com certeza, uma excelente prestação de serviços. Não duraria tanto tempo assim, né? Então, nós temos essa característica também. Você entende agora, porque eu sempre digo no programa que o Enxuto faz sempre o melhor para a gente. E faz mesmo, porque sabe aquilo que a gente precisa, né, Bruno? Tá certo. Parabéns, mais uma vez. Obrigado, obrigado. Obrigado mais uma vez por terem nos prestigiado. Muito obrigado. Deixe-me te apresentar agora o Wesley, o piloto da loja de Rio Claro. Wesley, como é que está a sua expectativa nessa grande loja Enxuto em Rio Claro? Bom, olá, né, todos. Realmente, aqui, depois de tanto trabalho, né, de tanto esforço, a turma olhava, olhava para a frente aqui e falava assim, não, não vai dar tempo. Mas, realmente, é uma satisfação grande, enorme, né, de realmente estar abrindo essa loja aqui ao público, com inúmeras inovações. Realmente, aí, alguns quesitos que já existem no mercado, mas, realmente, nós fizemos com mais amplitude, realmente, começamos a buscar mais novos parcerias na questão da adega, né, novos rótulos. Realmente, estamos apostando nisso daí, que é um conceito novo, né. Uma adega muito moderna, né, com muitas opções. Os rótulos tem lá naquela adega e, realmente, nós queremos, realmente, que o cliente prestigie, né. E é isso tudo que nós fizemos é para o cliente, né. E é outra, realmente, sensação, lógico, que a loja inteira, por si só, é uma sensação. Mas, o que nós queremos, também, que o cliente se sinta à vontade, né, é o nosso restaurante, né, que aí tem uma capacidade de 150 pessoas, que o cliente não precisa vir somente no supermercado, mas sim, também, no nosso restaurante, né. E tudo mais que nós fizemos aí em benefício do cliente, né, dois estacionamentos, né, 290 vagas, mais as lojas de conveniência, que é mais um serviço para o cliente, né. Temos uma padaria completa, açougue, né, frios, laticínio, mercearia, confecção, né. Ou seja, uma loja no molde completo, né, que é para atender o público, não só Rio Clarence, mas de toda a região aqui, né, que tem certeza que vai vir nos prestigiar e vai gostar muito. E vai ser bem atendido, vai ter preço bom e variedade. Wesley, parabéns, mais uma vez, porque o Enxuto de Rio Claro, a segunda loja, já é um grande sucesso. Com certeza. E agora, esperamos vocês aqui, tá? E agora, esperamos vocês aqui, tá?